Você não sabe o que eu passei até chegar aqui Você não sabe, você não sabe não Foram tantas noites sem conseguir dormir Rolando na cama Chorando por alguém que eu pensei estar Amando e sendo amada Entregando meu corpo, minha boca Meus beijos, meu cheiro e meus segredos Isso e muito mais Porque quando eu amo, eu amo Me entrego em um sonho lindo de amor Por isso hoje eu tenho medo Medo, medo, medo De me entregar e me machucar Morro de medo, medo Eu tenho medo De me entregar a você E me machucar Vem com as comandantes Você não sabe o que eu passei até chegar aqui Você não sabe Você não sabe não Foram tantas noites sem conseguir dormir Rolando na cama Chorando por alguém que eu pensei estar Amando e sendo amada Entregando meu corpo, minha boca, meus beijos Adorei isso, Cassiano Adorei Adoro, querido Ai, meu Deus Esse e muito mais Aqui, pato Porque quando eu amo, eu amo Eu me entrego em um sonho lindo de amor Muita pinta Por isso Medo E aí são cabelos naturais, querido De me entregar e me machucar Morro de medo, medo Eu tenho medo De me entregar a você E me machucar Morro de medo Eu tenho medo De me entregar a você E me machucar